Tá piscando, tá gravando, seus bandos de louco, é nóis Capiroto MT Tamo aí gurizada, tamo retornando da serra agora, pegar 101, me despedir do parceiro lá Sander 95 de Capão da Canoa, amigão nosso, passa lá no canal, se inscreve pra ajudar, o meu e o dele E vamos que vamos, e nos demais também, hoje o olé foi top, olha aí a volta do feriadão O olé foi top, encontrei com um grande parceiro também, Lisano da Luz, lá de Novo Hamburgo Grande parceria, tava ali na serra, ali, dando uma passeada, passeada com o time dele Foi tri, foi tri, hoje rendeu uns videozinhos também Então espero que vocês tenham gostado, e é, vamos que vamos na bagaça agora Agora eu vou pegar 101 de volta, a cidade de Toure, Rio Grande do Sul Tomara que esse vento esteja a favor agora, porque se tiver contra, eu já tô meio cansado aqui das ideias Aí vai ser Jack, mas vamos que vamos Ajustar o amortecedorzinho de direção, pra não tomar nenhum susto com o MT E é, vamos que vamos na bagaça A pirota MT Segue, curta, compartilhe, vem comigo, é nóis Gambada de louco Tem que achar o posto pra abastecer Ó, o vento não tá tão contra e não tem um a favor Tá de lado Ó, todinho Nunca é do jeito que o cara quer, rapaz Vamos botar o MT pra andar E o capiroto tá com fome Tô louco pra chegar em casa Pra tomar aquele café com a delegada É, e o vento tá chato Tá variado pra me cansar mais um pouquinho MT 07 MT 07 Você nunca viu? Ouviu? Baixa bem, rapaz Tá ligado, en nós. É de saltar, meu ouro. É de perder os mochados bores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A briga aqui tá mais quentinha um pouco, cara. Um pouco, né? Não é muito. Pelo menos em cima da serra, aí tava de carga ali, né? Já vai de tremer os queixos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Vai do que ir à stanível. E aí, acolhinho, vai. E aí, movimento de retorno. O feriadão tava bombando aí nas praias. O feriadão tava bombando. 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 E é isso aí gurizada. Só pra vocês curtirem. Um pouquinho da. da MT-07. Aperto! E nóis! Aqui é o próximo vídeo! Fui!